E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes estou trazendo mais um vídeo com meu óculos da realidade virtual e hoje pessoal não joguei X-Plane, eu não joguei ping pong em tênis de mesa, hoje pessoal eu vou trazer uma partida para vocês aqui no parque de diversões, hoje eu fui lá para a Disney com meu óculos da realidade virtual, exatamente, hoje galera a gente teve alguma experiência algumas experiências com montanha-russa e um monte de brinquedos radicais com óculos, foi bem legal, espero que vocês gostem, beleza? Então quem quer mais vídeos com meu óculos da realidade virtual, já explode o like aqui embaixo para fortalecer, obrigado a todo mundo que está fortalecendo esses meus vídeos malucos aí com óculos e se vocês são novos no meu canal, cliquem aqui embaixo no botãozinho Instraverse, porque todo dia eu posto 4 vídeos novos e vocês aí não podem perder nadinha, ok? Então já se inscrevam no canal, cliquem no botãozinho vermelho aqui embaixo E outro aviso gente, vote em mim lá nos meus premios NIC na categoria Gamer do ano, as votações estão quase acabando e eu quero ver vocês lá votando em peso em mim, beleza? Dá para votar quantas vezes quiser, foca a câmera, dá para votar quantas vezes quiser, então eu quero ver todo mundo aí do canal votando em mim lá nos meus premios NIC, belezinha? Então é isso gente, fiquem aí com as montanhas russas na realidade virtual, let's go! Bom galera, é o seguinte, acabei de acordar e resolvi testar hoje um jogo novo aqui para a realidade virtual e mano, eu estava dando uma pesquisada nos jogos novos e bum! Eu me deparo com isso galera, meu Deus do céu, que montanha russa nervosa gente! Parece que eu estou, sei lá, na Disney mano, hoje literalmente eu estou na Disney pessoal, deixa eu só me arrumar aqui Estou de volta, já consegui me arrumar aqui, estou prontinho já e bom galera, estamos na Disney Hoje literalmente estou na Disney, galera eu confesso para vocês aí ó, que eu não curto montanha russa gente, eu tenho medo de ir montanha russa na vida real Esse trem aqui não é para mim não galera, esse trem aí mesmo ó, isso aqui não é para mim pessoal Só que eu vi que tinha um jogo de montanha russa na realidade virtual e resolvi testar galera, resolvi testar, então vocês vão dar boas risadas Mano, eu acabei de acordar, eu não quero ficar tonto, só vem aqui no PC então ó, e play Meu Deus do céu, vai começar, eu estou aqui ó, no banco ó, segura limpão, segura limpão Meu Deus, bom, não tem loop galera nessa montanha russa, vamos ficar aqui ó, meu banquinho aqui ó, sentado ó Meu Deus, já estou tonto galera, o jogo, a montanha russa mal começou a andar ó, ó aqui atrás Que isso mano, ainda bem que eu não tenho loop galera, para minha sorte, não tenho loop nessa montanha russa Nossa, o negócio está começando a embalar gente, está começando a embalar hein galera Ó, tem outro carrinho aqui do meu lado, um carrinho preto Nossa galera, estamos muito alto Estou tonto já mano, está maluco galera, acabei de acordar mano, estou meio tonto gente, tonto de sono Meu Deus, está muito alto Meu Deus do céu, segura limpão, segura, segura velho Meu Deus do céu gente, que negócio épico galera Meu Deus do céu, não sei se para vocês, dá essa sensação, mas mano, para mim Nossa senhora, mano eu fechei o olho gente Estou muito tonto galera, tipo, estou me desequilibrando muito gente Meu Deus do céu Nossa, deu um frio na barriga Nossa, deu um frio na barriga demais Nossa, segura o filhão Que isso mano Yes Nossa, que massa, que massa Isso daqui na vida real deles são muito loucos mano Ufa, parou gente Graças a Deus Ó Graças a Deus galera, não desmaiei Tá maluco mano Confesso que eu fiquei Fiquei um pouco emocionado nessa primeira montanha russa gente Você é louco, para, stop, stop Não quero, não quero de novo não gente, calma Eu tenho que tomar uma água antes O negócio foi muito bruto Ae, finalmente parou velho Ufa Ainda bem gente, ó Ae, abriu, vamos sair aqui Vamos sair Vai aqui pelo portão Ae Essa aqui então foi Essa aqui então foi a primeira montanha russa Que eu fui Na realidade virtual Galera, deixa tonto mesmo Deixa um pouquinho tonto É, quando a montanha russa desce gente Parece que a gente está perdendo o chão Tá ligado Não dá a sensação que eu estou na minha sala gente Tá ligado Não dá a sensação que eu estou aqui no meu quarto Dá a sensação mesmo que a gente está Sei lá, perdendo o chão Eu quero pular, tá ligado Por isso que eu levanto a mão velho Porque daí parece que eu estou me equilibrando mais Do que ficar Só parado Dando Tipo, segurando aqui Tá ligado Nossa, que louco gente Que louco mesmo Então Bom Tem outros brinquedos Nossa, não quero ir de novo não Vamos em outra montanha russa guys Nossa, vai começar galera Vai começar Beleza, encaixou aqui Dá para não bater na mesa hein gente Não consigo ver nada aqui ó Nossa É o que? Estou subindo? Nossa, nossa Eu vou passar mal Aí eu vou passar mal galera Meu Deus do céu mano Onde que eu estou tio? Estou subindo já de costas velho É o que? Nossa, está subindo Nossa, está subindo gente Nossa, sim Eu era velho Tem ninguém do meu lado mano Tem ninguém do meu lado aqui Para apertar a minha mão Beleza, vamos segurar aqui gente Vamos fazer de conta Que o controle É a A proteção aqui ó Meu Deus Que Louco galera Meu Deus Já vai ir? Já vai começar? Já vai começar? Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o que? Nossa gente Está um pouco lento Nossa, começou Uou Nossa Senhor Calma Nossa Estou passando mal Nossa Que louco Que montanha-russa louca Nossa Para frente galera Não estou acreditando Nossa galera Que virou na barriga Eu estou um pouco tonto Acabou Não acabou? Acabou Nossa galera Não, não Acabei de acordar mano Nossa Não posso ir nesse trem aqui não gente Estou passando mal Nossa Guys Eu estou tonto Não dá para ir desde Mano Quando você acorda Não dá para ir nesse brinquedo não Gente Rapaz Já está me embrulhando no meu estômago Vai começar Cadê? Aqui né Aqui que é o meu Meu banquinho Aqui mesmo Aqui mesmo Tem ninguém do meu lado Nossa Tem Nossa velho Quantas pessoas que vai nesse brinquedo Rapaz É umas 20 pessoas Nossa Eu já estou começando a ficar tonto Já morador Estou começando a ficar tonto Facas 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 Beleza Estou no meu cantinho aqui De boa De boa Estou no meu cantinho Dá para ir até sentado Galera Dá para ir até sentadinho Aqui Meu Deus do céu Galera Estou na Disney Vamos já levantar as mãos Levantar as mãos Já galera O negócio é que Esse brinquedo vai ser bem de leve Bem Bem de leve Nossa Aqui não Nossa Vai ser uma Mano Uma descida Vai ser na vertical Galera Mentira Que vai ser na vertical Mentira Mentira Que vai ser na vertical Nossa Tem um túnel ali embaixo Gente Travou Travou Nossa Que louco Nossa Nossa Que louco Gente Passamos na água Nossa Nossa Vou botar a cabeça Só que o trem É um pouco mais lento Galera Não deixa Tão tonto Assim Igual o outro É isso Só isso Só isso É só isso Mano A gente passa na água Ali ó Massa Galera Massa Passamos na água Ae Show Galera É pra finalizar Vamos fazer essa montanha russa Que mal louca Tio Essa daqui é louca De madeira Olha só Eu gosto de montanha russa Assim ó Eu não sou muito fã De montanha russa Que tem loop Tipo double loop Que a gente fica Pô De ponta cabeça E vai de ré Vai não sei o que Eu gosto de montanha russa Mais light Assim ó Montanha russa Obviamente Bem rápida Mas que não A gente não faça muito loop Tá ligado Não sou só de montanha russa Que tem loop Essa daqui não tem Que boa Essa daqui Ai galera Cê é louco Que jogo massa Já explode o like Aí guys Quero ver vocês Explodindo o like Pra mais montanha russa Aqui Vamos que vamos Galera Pisa fundo E Nossa Olha a velocidade Mano Uou Subiu Fez a curvinha Pra esquerda Lançou Mano Dá uma Mano A gente fica Meio Que zonze Acabou Só que não Mano Tem mais Pra esquerda Nossa Que louco Galera Que louco Brother Quero que acabe Mano Não aguento mais Não dá Montanha russa Ó Ondinha Agora Jogou pro lado Jogou pro outro lado Nossa Véi Quase um R-ride Aqui mano Essa Montanha russa Não acaba Mais Acabou Ah Chegou o final Mano Aí Deu boa Hein Finalmente Finalmente Acabou Outro carrinho Lá no fundo Que massa Gente Pô Simula muito Eu recomendo Esse jogo Pra quem quer Ter uma experiência Em realidade Virtual Mano Quem quer ter uma Experiência Em realidade Virtual Com parque De diversões Só jogar esse jogo Dá pra baixar Mapas Também Muito massa Mesmo Galera Gostei Então galera Foi esse Daqui O vídeo Valeu A todo mundo Que assistiu E seguinte Quem aí Quer mais Vídeo Galera Quem quer mais Vídeo Com óculos Na realidade Virtual E deixar Muitos likes Aí embaixo Beleza Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Gente Eu posto 4 vídeos Por dia Certo Conta aí Com o joinha De vocês Com a inscrição Também E é isso Gangue Um abração Do Lipão Até a próxima E fui